Essa história é uma história que me chamou atenção durante a noite do sábado. Uma mulher estava em frente à rodoviária de Natal, quando percebeu que estava sendo seguida por um homem. Um homem com uma bolsa estava seguindo uma mulher. Ela foi pedir um socorro à polícia militar que estava nas proximidades. Os policiais abordaram esse suspeito e dentro da bolsa dele, olha Luiz, o que foi encontrado, para quem está no YouTube, foi encontrado esse material erótico, esses produtos eróticos. Estava em poder, Luiz, desse suspeito que se negou estar seguindo uma mulher. A mulher disse, rapaz, esse cara está me seguindo faz tempo. Acabou recebendo voz de prisão, foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabidos, para o delegado tentar interrogar e saber o porquê que ele estava seguindo uma mulher que ele não conhece. em frente à rodoviária. Dentro da bolsa dele estava esse brinquedo, esse produto erótico. É uma pomba daquelas que vem. Um maranhão, né? Um maranhão. Naquele shopping erótico. Pode segurar, segurar. E se ele botar na bunda dele, não era fresco? E a mulher pensava que ele ia pegar ele? Frisei mais. Além desse maranhão, ele estava também com um lubrificante. É para não doer muito, é para estar na bunda dele mesmo. Ele bota o lubrificante e senta. Pode frisar a imagem. Está aí, ó. O cara sendo velho e feio, paga duzentos reais, hoje não assalou ninguém. Aí ele não tinha dinheiro para pagar e bota, como esse bicho aí fica passando lubrificante e sentando em cima, acaba essa vergonha. Estava seguindo a mulher, foi conduzido à delegacia. Nesse caso aí... Mas ele disse o que na delegacia? Ele disse que não estava seguindo, né? É, eu não... Mas era para ele mesmo isso aí. Diz que era para ele. No entendimento do delegado, foi feito apenas um boletim de ocorrência. Ele ouviu a mulher, ouviu também esse homem, né? Mas devolveu a pomba a ele, né? Devolveu. Sim, porque... Foi devolvido. Porque a polícia querendo... Não é crime não, dá coisa na bolsa, não. Não pode estar botando na rua e sentando em cima, mas andar guardado na bolsa. Para quando ele chegar no canto, quer dizer, no banheiro, ele senta e vai a brincadeira dele. Foi devolvido... Ah, ladrão do rabo frouxo. Foi devolvido o maranhão e o lubrificante. Meu amigo. Ele saiu feliz, Luiz. Ele disse que era para o momento de felicidade dele. Mas aí, porque estava seguindo a mulher, né? Ela resolveu pedir socorro. Que não sirva de exemplo, viu? Mostra a Val, não. Nesse caso, a polícia vai investigar, a polícia civil, se houve ali o crime de importunação sexual. Vai ser investigado. Foi feito o boletim de ocorrência. Mas ele saiu com os brinquedos dele e deve ter aproveitado o final de semana, Luiz. É, um brinquedo suicídio. Você vê que está ali. Ele colocou até um preservativo, né? Eu ia falar isso agora. Tem um preservativo. Tem um preservativo no Maranhão. E ele acha que vai engravidar com o Maranhão, né? Ah, ladrão. O diabo é doido. Já estava todo equipado. Pois é. Vai aí. A polícia civil vai investigar, né? Isso aconteceu no sábado, no bairro Cidade da Esperança. A gente riu assim porque é um caso inusitado, né? É verdade. Mulher seguida. No momento... A gente sabe que tem. Porque tem as lojas que vêm. Tem as lojas. É algo normal, né? Pode usar em casa. Agora, para andar na bolsa... Agora, o cara que gosta disso vai andar seguindo uma mulher. Não sei. Está meio estranho isso aí, né? Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Mas a polícia vai investigar. Vai investigar. No momento que a mulher pediu socorro, a polícia achou, não. Lógico. Pode ser um cara armado, com arma. Resolveu abordar e... Dentro da sacola estava esse brinquedo erótico. Então, para quem gosta, não tem problema. Mas nesse caso aí, a mulher estava sendo seguida por um... Isso é um brinquedo suicídio, não é um brinquedo erótico. Não, a bicha deste tamanho vai matar o diabo. Luiz, na noite de ontem, uma perseguição policial aconteceu na Avenida Felizardo Moura. Aqui na altura do bairro Nordeste. Bandidos roubaram o carro de um motorista de transporte por aplicativo. Aqui na Zona Leste de Natal, bem próximo à Praça Cívica. Esse carro possui o rastreador da SOS Rastreamento. Como a gente sempre fala, não deixe essa ladrão, porque a SOS é e sempre será a solução. Rapidamente a Polícia Militar foi acionada, fez aí o rastreamento desse veículo palio e o resultado. Dois assaltantes acabaram sendo presos e o carro roubado, recuperado. Formou-se aí um grande congestionamento, mas devido a essa ocorrência. Devido a essa ocorrência. Para quem estava passando na Felizardo Moura, teve... O engarrafamento. O engarrafamento por causa dessa perseguição policial. A ocorrência foi encaminhada à delegacia de plantão Zona Sul e os dois suspeitos autuados pelo crime de assalto. Um deles conversou com a equipe do povo no rádio e se defendeu. Diz que alguém teria entregue o carro para ele e para deixar na Zona Norte de Natal. Vamos ouvir o depoimento dele. Sobre esse carro aí, o que você tem a falar? Eu tenho a falar que a gente estava lá, eu e o outro rapaz, ele falou assim, Olha, você vai deixar, eu vou te dar o dinheiro, está até aqui. O cara pagou para você deixar esse carro? Me deixou, pagou. Você sabia que era roubado? Não, não, ele trabalha com o negócio de carro. Olha, puxa minha ficha aí, meu patrão, vê se eu tenho alguma queixa. Se eu fui alguma vez, olha aí, se eu fui preso alguma vez. O cara lhe deu lá na rua do motor esse carro? Me deu. Ele falou assim, olha, você vai deixar lá no meu primo, ele está te esperando ali depois da ponte. Você tem habilitação? Tenho. Como é que você vai fazer um corre? Não tem habilitação não, mas eu estava tirando, eu trabalho na Natal, veículo, pode buscar. E vai fazer o teste para fora. Amigo, eu juro por Deus, eu nunca fui preso na minha vida. Eu sou pai de família. Na hora lá era quantos que deram esse carro a você? Só um rapaz que me deu. O nome dele é Zezinho. A gente conhece o Zezinho. Estava armado ele? Estava, estava, estava. Ele me empagou, falou assim, olha, se é seu, perguntei até a ele. Vai meu primo e você? Está bom. Está aqui o depoimento. É, mas é um depoimento muito estranho. A polícia vai investigar isso. A vítima reconheceu ele na delegacia.